Vamos de forró? Chama meu batatinha! Meu nome é Gisélio Gravações Vixando tudo E vem! E vem! E quebra! Vixando! Canta pra mim! Eu fiz de tudo pra te conseguir Você é teu golpeira Não tá nem aí Agora sou eu Que não tô a fim Por favor, me esqueça Bem longe de mim E vem! Joga pra cima! Que o play dos paredões Tá na área, hein, papai? Joga, mata! E vem! E vem! Eu fiz de tudo pra te conseguir Você é teu golpeira Não tá nem aí Agora sou eu Que não tô a fim Por favor, me esqueça Bem longe de mim Eu fiz de tudo pra te conseguir Você é teu golpeira Não tá nem aí Agora sou eu Que não tô a fim Por favor, me esqueça Eu fiz de tudo pra te conseguir Você é teu golpeira Agora eu sei Agora eu sei o que é amor O que é gostar De um coração Você me traiu Você me iludiu E agora está dando Em cima de mim Rolando pra cima e vem E desce E quebra Mais uma que é sucesso Samba, batata, vem E desce E quebra E samba E vem Olha a pisadinha aí Ariel Almeida É o play dos paredões Tá na área, hein Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas Descem até o chão Prepara os gravos E bota pra atorar É sexta-feira E a festa é o pepado Hoje vai ter Encontro de paredão E as novinhas Descem até o chão Prepara os gravos E bota pra atorar É sexta-feira E a festa é o pepado Já convidei A Bruninha Rafaela Vamos beber juntos Vamos curtir a festa A parra é boa Não tem hora pra acabar Só devolgar No caso os homens Embaçar Já convidei A Bruninha Rafaela Vamos beber juntos Vamos curtir a festa A parra é boa Não tem hora pra parar Agora prepare Desce até o chão Desce até o chão Que eu quero ver E vai, batata Na decidinha Ela vai ficar Quica, 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 quica Sem parar Na decidinha Ela vai ficar Na decidinha Ela vai ficar Quica, 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 quica Sem parar Na decidinha Ela vai ficar Agora quebra Vai, samba E desce, e salva mamãe E desce, e quebra, e vem, e vem Olha o play Cadê a pesca? Mais uma, meu batata E vem Prepara os carros e bota a pantalha É sexta-feira e a festa é open par Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas descendo até o chão Prepara os carros e bota a pantalha É sexta-feira e a festa é open par Já convidei a Bruninha Rafaela Vamos beber beijões, vamos curtir a festa A parra é boa, não tem hora pra acabar Só de rogar, caso os homens embaçarem Já convidei a Bruninha Rafaela Vamos beber beijões, vamos curtir a festa A parra é boa, não tem hora pra parar Só de rogar, caso os homens embaçarem Joga a batata, vem! E na tecidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na tecidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na tecidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na tecidinha ela vai quicar Joga pra cima a batata Já o Vânia Divulgações é o nome dele E desce, e sobra, e vem, e vem Complei os paredões E amanhã a gente vai estar na cidade de Sincerandantas E desce, e vem Joga pra cima que é sucesso Desceram gravações Joga pra cima e vem Mais uma, meu batata Agradecer a nossa amiguinha Obrigado pelo convite Então graças façam isso aqui pela primeira vez E todo mundo me pergunta Por que eu vivo assim Todo mundo me ama Por que todo dia é cana Todo mundo me pergunta Por que eu vivo assim A mulherada me ama Por que todo dia é cana Olha, eu não bebo, eu me amosso Eu não bebo, eu me amosso Bebo porque eu tenho, eu bebo, porque Joga pra cima Um abraço que é sucesso E todo mundo me pergunta Por que eu bebo assim? A mulherada me ama Por que todo dia é cana? Todo mundo me pergunta Por que eu bebo assim? A mulherada me ama Por que todo dia é cana? Eu não bebo, eu me amostro Eu não bebo, eu me amostro Eu não bebo porque tenho Eu bebo porque posso Eu quero ver a galera geral sambando Vai, vai, vai E samba, e desce, e bebra Todo mundo se rumba, todo mundo quebra Vem! Volta pra cima, vem! Finalmente, recebendo gravações Parei de dar um pancada de luxo Tem mais um, meu batata Chama, vem! Sucesso! E essa com certeza vai tá no CD, hein? Oh, raqueira top! Lembrando que amanhã a gente vai estar na cidade de Cicero Dandas Eu gosto do raqueiro E amo a raqueira E a comida que ela fez Eu provei primeiro Eu gosto do raqueiro E amo a raqueira E a comida que ela fez Eu provei primeiro Minha raqueira é top Só anda de corola Só usa chão Fivelão e bota Minha raqueira é top Só anda de corola Só usa chão Fivelão e bota Eu gosto do raqueiro E amo a raqueira E a comida que ela fez Eu provei primeiro Só anda pisadinha Só anda pisadinha Ariel Almeida O play dos paredões Segura meu pai Eu gosto do raqueiro E amo a raqueira E a comida que ela fez Eu provei primeiro Eu gosto do raqueiro E amo a raqueira E a comida que ela fez Eu provei primeiro Minha raqueira é top Só anda de corola Só usa chão Fivelão e bota Minha raqueira é top Só anda de corola Só usa chão Fivelão e bota Eu gosto do raqueiro E amo a raqueira E a comida que ela fez Eu provei primeiro Eu gosto do raqueiro E amo a raqueira E a comida que ela fez Eu provei primeiro Eu gosto do raqueiro Eu amo a raqueira E a comida que ela fez Eu provei primeiro, eu gosto do vaqueiro E a tua vaqueira Joga sambadinha, batata E desce, e quebra, e samba Todo mundo quebra, todo mundo vive E amanhã na cidade de Cicero Dantas A maior e melhor cavalgada da região A primeira cavalgada dos amigos, hein? Em nome de Elinaldo, Elinaldo e família Ariel Almeida e Sil, Silva e Kiko Nunes Só sai se eu deixar, só bebe se eu beber Se eu mandar dormir, tem que obedecer Comigo é diferente, homens não valem nada Acabou o tempo, os homens mandam Lá em casa, é a mulher que manda Lá em casa, é a mulher que manda Lá em casa, é a mulher que manda E lá em casa, é a mulher que manda Eu disse lá em casa, é a mulher que manda Lá em casa, é a mulher que manda E lá em casa, é a mulher E essa vai pros homens manicacos E quebra, e quebra, e salva, e desce, e vem Só sai se eu deixar, só bebe se eu beber Se eu mandar dormir, tem que obedecer Comigo é diferente, homens não mandem nada Acabou o tempo, os homens mandam Lá em casa, é a mulher que manda E lá em casa, é a mulher que manda Lá em casa, é a mulher que manda Joga a batata, e desce, e vem, e vem Só tá pesadinha, só tá pesadinha Segura a batata Segura o meu batata Agradecer mais uma vez, nosso amigo Yara Obrigado pelo convite E vem Pesadinha, vai Sucesso, essa tá no CD Essa tá no CD É só lhe envolvendo, que mexe comendo E quem tá presente, a novinha saliente Fica no ponto, se joga comendo Sozinho, envolvendo, que mexe comendo E quem tá presente, a novinha saliente Fica, vem, vem Vem com o bom bom cantar Mexe o bom bom cantar Vem com o passinho cantar Olha o passinho cantar Vem com o passinho cantar Vem com o passinho Joga pra cima, e desce, vem Mexe o bom bom cantar Vem com o passinho cantar Mexe o bom bom cantar Mexe o bom bom cantar Vem com o passinho cantar Mexe o bom bom cantar Joga a batata, e samba, e quebra, e vai Todo mundo samba, todo mundo quebra Desce o bom bom cantar Vem com o passinho cantar Mexe o bom bom cantar Vem com o passinho cantar Mexe o bom bom cantar Desce e desce Vem com o passinho cantar Mexe o bom bom cantar E quebra, e quebra, e quebra Samba, e desce Segura a batata Mais uma, vem Mais uma batata Tem mais uma Mais uma batata Vem Olha a peça Olha lá, 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 Mas voltou pra minha coroa Lá pá, lá pá, lá pá, nega boa Lá pá, nega boa Lá pá, lá pá, lá pá, nega boa Eu tô a votar no mundo Olha o meu carro, a Hilux Meu carro é importado Mato minha nega dentro Toma cerveja gelada Eu tenho um paredão Lá tá dentro dos braços Dessa mulher eu vou morrer embriagado Lá pá, lá pá, lá pá, nega boa Lá pá, nega boa Lá pá, lá pá, nega boa Eu tô a votar no mundo Mas voltou pra minha coroa Lá pá, lá pá, lá pá, nega boa Lá pá, nega boa Lá pá, nega boa Eu tô a votar no mundo Mas voltou pra minha coroa Olha o meu carro, é um Hilux Meu carro é importado Boto minha nega dentro Toma cerveja gelada Eu tenho um paredão Lotado e nos braços Dessa mulher eu vou morrer embriagado Lá pá, lá pá, lá pá, nega boa Lá pá, nega boa Lá pá, nega boa Lá pá, lá pá, nega boa Eu tô a votar no mundo Mas voltou pra minha coroa Olha a lá pá, lá pá, lá pá Lá pá, nega boa La pá, nega boa Eu tô a votar no mundo Mas voltou pra minha coroa Lá pá, nega boa Bora, chama, nascimento Lapa, nega, boa Vem, batata Musga nossa, musga nossa Versão do Fura Joga pra cima e samba E quebra, e samba E vem, todo mundo quebra Todo mundo samba Essa menina não estuda Só quer saber de farra Todo dia, toda hora Só vive enchendo a cara A sua mãe só reclama Eu já não sei o que fazer Do jeito que ela vai O bicho vai comer Tá osso, tá tenso Tá preta essa novinha Tá osso, tá tenso Tá treta essa novinha Olha, tá osso Tá tenso Tá treta essa novinha Tá osso Tá tenso Tá treta Joga pra cima e quebra E samba, e desce, samba Todo mundo quebra Todo mundo Bora, Marcleio de Bruno Essa menina não estuda Todo dia, toda hora Só vive enchendo a cara A sua mãe só reclama A sua mãe só reclama E já não sabe o que fazer Do jeito que ela vai O bicho Ó o passinho, ó o passinho Vem Tá osso Tá tenso Tá treta essa novinha Tá osso Tá tenso Tá preta essa novinha Olha, tá osso Tá tenso Tá treta essa novinha Tá osso Tá tenso Joga pra cima e meu batata Desce Quebra, mamãe E samba, papai E quebra, todo mundo Samba Vem Vem, meu batata Olha, tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já estou imaginando Vai rolar uma vez Se se organizar Todo mundo pega Vamos combinar Eu pego aquela ali Você pega aquela de cá Tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já estou imaginando Vai rolar uma vez Se se organizar Todo mundo pega Vamos combinar Eu pego aquela ali Você pega aquela de cá Eu pego ela E tu Pega amiga dela E tu Joga um passinho Quebra E salva imenso, todo mundo salva, todo mundo quebra Olha tá vendo ali parceiro, duas gatinhas, já estou imaginando Vai rolar uma festa e se organizar, todo mundo pega, vamos combinar Eu pego aquela ali, você pega aquela de cá Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas, já estou imaginando Vai rolar uma festa e se organizar, todo mundo pega, vamos combinar Eu pego aquela ali, você pega aquela de cá Eu pego ela e tu, pega amiga dela e eu pego ela e tu Joga um passe de uma tata que eu quero ver a galera dançar Vai e salva e desce e tu, pega amiga dela e eu pego ela e tu Pega amiga dela e eu pego ela e tu Pega amiga dela e agora a batata, agora a batata desce Vai e salva e desce, todo mundo quebra Lembrando que hoje, hoje, a gente vai estar na cidade de Cicerozantas, hein? Olha as novinhas se juntaram, se juntaram pra dançar Pois nessa pisadinha todo mundo vai dançar Se juntam as meninas em frente o paredão Vai descendo e rebolando, remexendo o composão As novinhas se juntaram, se juntaram pra dançar Pois nessa pisadinha todo mundo vai dançar Se juntaram as novinhas na frente do paredão Vai descendo e rebolando, remexendo o composão Olha a rebola até o chão Olha que rebola a novinha E quando eu toco o pancadão, todo mundo vai! Ela desce até o chão Ou quica, 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 remexe o composão Ou desce, remela e remeta até o chão As novinhas vai descendo, vai rebolando até o chão Vem, fora que bora! Joga pra cima e vem, 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 vem Olha as novinhas se juntaram, se juntaram pra dançar Pois nessa pisadinha todo mundo vai dançar Se juntar as novinhas na frente do paredão Vai descendo e rebolando, remexendo o pulpozão Mas juntaram, se juntaram, se juntaram pra dançar Pois é só pisadinha, todo mundo vai dançar Se juntar as novinhas na frente do paredão Vai descendo e rebolando, requebrando até o chão Olha que rebola novinha, olha que rebola novinha E quando eu toco o pacadão, ela desce até o chão O Kika, Kika, desce até o chão Rebola, rebola, rebola o pulpozão Desce, rebola, rebola até o chão Vai descendo e requebrando, remexendo o pulpozão O Kika, Kika, desce até o chão Rebola, rebola, rebola o pulpozão O Kika, Kika, fica até o chão Ela desce, ela rebola, quando eu ligo o paredão Bora, batata Tem mais uma, meu batata Joga Bora, balançar, se bora, balançar Bora, balançar, se bora, balançar E o céu rica E quebra, e salva, e bre Todo mundo salva, todo mundo quebra Chega pra cá, minha galera Que na morte eu vou mostrar Eu trazendo um novo estilo Que vocês vão adorar É a dança do moído E também da primeirinha E o cara pra ser bom Tem que mexer a boninha E a mulher pra ser melhor Tem que rola nas cadeiras E pra ser melhor ainda Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho É na peneira, na peneira, na peneira, paneira Eu quero ver geral sambando Geral, geral Vai, vai, e quebra, e salva mamãe, e quebra papai, e vem, e vem Chega pra cá, que a moda, um monte de coisa Eu trazendo um novo estilo, e você E também da peneirinha, e o cara pra ser bom, tem que mexer a uninha E a mulher pra ser melhor, tem que ralar nas cadeiras E pra ser melhor ainda, olha o passinho batata, olha o passinho É na peneira, na peneira, na peneira, peneira 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 Joga batata, chama, quebra, bora, vem Dia 26 de maio A sétima etapa do Parque Mãe Joana Ariel Almeida, Rony Banda e Nascer do Sol A sétima etapa do Parque Mãe Joana Dia 26 de maio Rony Banda, Nascer do Sol e Ariel Almeida É festa grátis Meu nome é MacLeod e Bruna, hein? Joga pra cima e toma em forró Eu chamei essa brigada Chameca, vamos curtir a noite inteira Se tem hora pra parar Eu chamei essa neguinha, foi pra nós No chameca, vamos curtir a noite inteira Se tem hora pra parar Eu gosto de ver a neguinha mexendo um do lado O outro remexendo a bondinha pra deixar ele tão louco Eu gosto de ver a neguinha mexendo um do lado O outro remexendo a bondinha pra deixar ele tão louco Ele chameca, ela chameca, vai Se solida, se solida, se solida Ela chameca, 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 chameca Ela chameca, 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 chameca Ela chameca, chameca, chameca Ela chameca, ela chameca Ela chameca, ela chameca, chameca, chameca Ela chameca, ela chameca Ela chameca, ela chameca, chameca, chameca Ela chameca, ela chameca, chameca, chameca Eu chamei essa menina, foi pra nona Chamega, vamos curtir a noite inteira Sentei, olha pra vara Eu chamei essa menina, foi pra nona Chamega, vamos curtir a noite inteira Sentei, olha pra vara Eu gosto de ver a menina mexendo um do lado Outro remexendo a budinha pra deixar o caralo Ele chamega, ele chamega, chamega Ele chamega, 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 chamega Ele chamega, 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 chamega Ele chamega, 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 chamega Ele chamega, ele chamega Ele chamae que 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 chamae a chamae que chamae que chamae que Agradecer mais uma vez, Iara, obrigado pelo convite Vem, joga pra cima e desce, e chama Esse é o som do play, a pisada mais segura da minha Bahia No São João, a gente tá acontecendo pro estado de Pernambuco Daqui a pouquinho, quatro horas da tarde, se serão datas, hein Joga pra cima, Iara Vem, e chama, e quebra, todo mundo chama, todo mundo quebra Olha, eu peguei minha sanfona para mim, Marovó Aqui com a Ariel, a pisadinha é bem melhor Olha, eu peguei minha sanfona para mim, Marovó Aqui com a Ariel, a pisadinha é bem melhor Ou desce, moreninha, ou quebra, danadinha Prepara o seu metano Aqui com a Ariel, a pisadinha vai pegar Poeira, poeira está subindo, suor está descendo A galera vai, 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 trem, trem Poeira está subindo, suor está descendo A galera vai, 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 no trem, trem A diferença, a diferença tá no ar Chegou de carro novo a mulherada 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 Ou quebra safadinha, ou quebra bem gostoso, remexendo uma bundinha Ou chama moreninha, ou dela safadinha, ou quebra bem gostoso, remexendo uma bundinha Prepara, sou mecânica, todo mundo quer dançar, aqui com a Ariel uma pisadinha vai pegar Prepara, sou mecânica, todo mundo quer dançar, aqui com a Ariel uma pisadinha vai pegar Poeiro está subindo, suor está descendo, a galera vai, 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 vai no treme, treme Pooeiro está subindo Suor está descendo A galera vai 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 no trem e treme A diferença A diferença no ar Chegou de carro novo A mulherada quer entrar A diferença A diferença no ar Chegou de carro novo A mulherada quer entrar A diferença no ar Chegou de carro novo A mulherada que entra, a diferença, a diferença Chegou e carregou, a mulherada que entra Samba, quebra, botou quando queira Botou com a doça, puxa aí, espada, batata Alô, Nilil, transportes, Bahia pra São Paulo Geovane, divulgações Segura, meu batata Canta, hein, velho, canta, hein E vem Sucesso Dia de sol Chegou fim de semana, quero aproveitar Só trabalhar, mas se não dá Quero me divertir, chamar galera pra sair Chama a mulherada Hoje a curtição não tem hora pra calar Ou abre o palidão Bacana, Guariel, todo mundo vai dançar E quebra E só na pisadinha Arrudeado de novinha Curtindo o som da guitarrinha Arrudeado de novinha Joga pra cima Joga pra cima, batata e faz o povo dançar Vai, vai E quebra E quebra Ouça pra mamãe Ou quebra, papai E tem Olha dia de sol Chegou fim de semana, quero aproveitar Só trabalhar Quero me divertir, chamar galera pra sair Chama a mulherada Hoje a curtição não tem hora pra calar Ou abre o palidão Paredão Pancada E todo mundo vai dançar E só na pisadinha Arrudeado de novinha Olha aqui só na pisadinha Arrudeado de novinha Olha a pesca, olha a pesca Joga pra cima e desce E quebra, prepa A novinha desce Com o bumbum no chão A novinha desce, desce Com o bumbum no chão A novinha desce e desce Joga a batata E só na pisadinha Curtindo o som da guitarra Olha aqui só na pisadinha Curtindo o som da guitarra Joga o passinho Olha o passinho E samba E quebra E quebra Veja aí a sétima etapa Do Parque Mais Joana Dia 26 de maio Meu nome de Marcleio de Bruni Ariel Almeida Rony Banda E nascer do sol Mais uma batata Joga pra cima Olha a pupa na bunda Olha a pupa na bunda Olha a pupa na bunda E vem Olha a pupa na bunda Joga a batata e desce Tá de shortinho Bem coladinha Tá bem safada Descaradinho Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safada Descaradinho Mas elas gostam de calçar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Mas elas Com seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Tô nele aí Tô afim de olhar Olha a pupa na bunda 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 Joga a batata Eu quero ver as meninas no chão Vai batata